Pra você que quer comprar uma pistola da Devilbis ou filtro de ar HAR680 também da Devilbis em parceria com a WK Shop, vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição 5% de desconto, é só usar o cupom de desconto DVB Fala galera ligada no canal, beleza? Pra quem não me conhece ainda, o meu nome é Wilson, sou de Santa Catarina na cidade de Palhoça trabalho na Carlos Pintura Automotiva, o site da oficina vai estar aí embaixo na descrição junto com o site vai ter links para grupos no WhatsApp, grupo no Facebook e também o meu Instagram é só vocês clicar que vocês vão cair direto lá hoje eu vou mostrar pra vocês a aplicação de Primer espero que vocês gostem, se gostar não se esquece de deixar aquele like pra quem não é inscrito aí ainda no canal, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho vai ajudar bastante o canal a crescer primeira coisa que eu vou fazer é aplicar o Wash Primer e o Wash Primer que eu vou usar é da Anjo, ele é um produto bicomponente mas hoje em dia no mercado já tem o Wash Primer monocomponente e esse que vou usar tem o componente A, que é o amarelo ele é um cromato de zinco, que é muito importante pois a chapa fica em contato com a umidade do ar e já começa a ter oxidações e o cromato de zinco vai dar tratamento à chapa já o componente B, muita gente acha que ele é um catalisador mas na verdade ele é um ácido que vai abrir os poros e dar aderência ao Primer em cima da chapa então o Wash Primer tem duas funções componente A, tratamento componente B, da aderência o Wash Primer e o Primer faz parte da repintura não é porque fica embaixo que não aparece que a gente vai fazer de qualquer forma sempre quando for catalisar tanto o Primer como o Wash Primer usar sempre uma peneira esperar os intervalos de 10 minutos fazer uma aplicação perfeita pra não ter problema mais na frente enquanto vai secando o Wash Primer ali eu vou catalisar o Primer o Primer que eu vou usar é o Full 4x1 da Anjo vou catalisar ele na balança mas quem catalisa na régua não tem problema nenhum o importante é ter ou a régua ou a balança pra gente catalisar e não ter problema nenhum ao invés de catalisar no olho lá na frente ter problemas e acabar botando a culpa no Primer então o Primer fica ali ao toque 15 minutos pra lixamento 4 horas e na estufa a 60 graus 40 minutos a gente já pode fincar e lixar nele as pistolas com bicos 1.6 pra cima são as pistolas mais indicadas para aplicação de Primer por conta da viscosidade do material 1.6 pra baixo pode perder rendimento a pistola o que o pessoal faz bastante é diluir mais do que o fabricante pede e isso não é muito legal porque quanto mais a gente dilui mais a gente perde sólidos quanto mais a gente perde sólidos menor vai ser o poder de cobertura do Primer daí ao invés de 2, 3 demãos de Primer no máximo acaba aplicando 4, 5, 6 então por isso que o mais recomendado são as pistolas de bico 1.6 pra cima deixa eu fazer um pedido pra vocês deixem aí nos comentários qual bico de pistola que vocês estão usando e se a aplicação está bem tranquilo ou a pistola está perdendo rendimento galera agora eu vou para a minha primeira aplicação de Primer a pistola que eu vou usar é a SGK da Deviubes bico 2.0 acompanha o meu canal já há mais tempo vai lembrar que lá no começo eu fazia vídeos sobre preparação na verdade tem uns 2 ou 3 se eu não me engano só e na hora da aplicação de Primer eu aplicava de dentro pra fora sempre fiz dessa forma tem muita gente que faz dessa forma mas depois que eu comecei a ter bastante contato ali com o pessoal de fora do Brasil dos Estados Unidos, da Itália eu comecei a postar os meus stories ali aplicando Primer passo a passo eles falaram pra eu experimentar fazer ao contrário de fora pra dentro porque evita mais pulverização e tal fica mais fácil de lixar né e eu comecei a fazer dessa forma eu já estou fazendo dessa forma aí há mais ou menos um mês e meio dois, estou gostando bastante e o que me passaram foi o seguinte quando a gente aplica a primeira demão de Primer somente em cima da massa cria-se um overspray nesse overspray cria-se uma poeira consequentemente a segunda e a terceira demão de Primer vai ser aplicada em cima dessa poeira onde acaba prejudicando a ancoragem do Primer e pode ocasionar encabeçamento esperei um intervalo de 10 minutos agora eu vou vir com a minha segunda demão de Primer vocês viram que a primeira diferente de como eu fazia antes eu apliquei mais distante da massa agora eu vou fazer a segunda aplicação aproximando mais da massa justamente ao contrário do que eu fazia antes Galera, terceira e última aplicação de Primer o Primer é no máximo 3 demãos mesmo o Primer é para preenchimento para acabamento não é para preenchimento para tirar defeito quando a gente quiser tirar defeito a gente tira aplicando massa e depois vem com a aplicação de Primer para dar aquele acabamento top das galáxias funelaria feita o máximo possível quando eu digo tirar defeito na massa eu estou me referindo sempre a alguns furinhos que possa ter ficado qualquer coisa do tipo que a gente passe a mão e olhe ah o fundo cobre não, a gente dá mais uma corrigida com a massinha ali depois vem com o Primer 2, 3 demãos no máximo já é o suficiente Bom galera, esse foi mais um vídeo no canal espero que vocês tenham gostado se gostar não se esquece de deixar aquele like para quem não é inscrito ainda no canal se inscrevam, compartilhem ativem o sininho vai ajudar bastante o canal a crescer valeu galera um abraço e um ótimo final de semana até a próxima